Boa tarde a todos. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos prosseguimento com esta audiência pública ao processo de apreciação da peça orçamentária para o exercício financeiro de 2013, que compreende a análise dos projetos de lei 5285, 5355 e 5351, barra 2012, em cumprimento ao disposto no parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O calendário das audiências públicas já foi distribuído previamente e publicado no Diário Oficial do Município. Cada secretário convocado terá um prazo máximo de 30 minutos para fazer suas explanações. Nesta audiência, nós estaremos apresentando, nessa audiência que nós vamos realizar, compete a Secretaria de Administração e Modernização. Chamaremos, neste momento, para compor à mesa o secretário administrativo de Administração e Modernização, Vitor Kleber Almeida Santos. Também, juntamente com o secretário, o assessor de gabinete, Eduardo Sanches. Juntamente, também, o secretário adjunto, José Carlos Cândido. Também, a gestora de RH, Roselene de Lourdes Mendes. São esses os nomes que nós convidamos para compor à mesa. E, enquanto o secretário e a sua equipe ocupam a mesa, nós também vamos estar mencionando as autoridades e representantes de autoridades presentes. Se encontra presente, nesta plenária, o vereador Índio de Cumbica. Se encontra também o senhor JB, representando o vereador Aurel Brito. Antônio Benedito Martins, representando o deputado estadual Alencar Santana. Marcelo Mesquita, representando o vereador Paulo Sérgio. E o doutor Márcio, representando a vereadora Luísa Cordeiro. Após a explanação do secretário, que terá um prazo máximo de 30 minutos para fazer a explanação e apresentação do orçamento da sua pasta, os vereadores que estiverem presentes e queiram fazer uso da palavra terão um prazo de 10 minutos para fazer uso da tribuna. Após a fala dos vereadores, as demais pessoas, os demais presentes que desejarem fazer uso da tribuna terão um prazo de 5 minutos cada um para os seus questionamentos. Com a palavra, o secretário de Administração e Modernização, Vitor Kleber de Almeida Santos. Por favor, secretário. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria primeiro de agradecer a recepção nessa Casa de Leis, por qual eu já passei, na condição de assessor de vereador. Tenho muita honra, sinto-me muito honrado de ter feito parte dos quadros dessa Casa. Onde conquistei diversos amigos aqui que vejo aqui presentes nesse plenário. Quero também aqui cumprimentar o vereador Novinho Brasil, o vereador Índio de Cumbica, o COGA, chefe de gabinete da presidência da Câmara. Também cumprimentar aqui nossos gestores da Secretaria de Administração e Modernização, Paulino, gestor do Departamento de Departamento de Compras e Contratações, a Mara, nossa gestora do Fácil, Departamento de Atendimento ao Cidadão, Eurico, nosso gerente do SESMIT. Também agradecer a presença da Elisa, da Alessandra, do meu gabinete, e também todos os demais assessores de vereador aqui presentes. Bom, para iniciar aqui a apresentação do nosso orçamento da Secretaria de Administração e Modernização, nós preparamos alguns slides onde organizamos todas as ações previstas no orçamento para 2013 dentro de eixos de atuação da Secretaria de Administração e Modernização. Demonstrando primeiro, nesses slides, a estrutura da Secretaria de Administração, depois o nosso desafio, que é avançar no modelo de gestão por resultados, demonstrando, no seguinte, nossos eixos de atuação e as principais ações e projetos por cada um desses eixos de atuação. Então, peço a gentileza de que coloque o slide na tela inicial, onde se consta a estrutura da Secretaria de Administração. Bom, aí está demonstrado a estrutura da Secretaria de Administração, que conta com a Escola de Administração Pública Municipal, o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento de Serviços Gerais, Departamento de Compras e Contratações, o Departamento de Modernização Administrativa, o Departamento de Atendimento ao Cidadão. Bom, aí com o nosso grande desafio, que é continuar avançando nesse modelo de gestão por resultados, buscando na administração pública sempre o objetivo fim, o resultado. Bom, e aí nós definimos, dentre as diversas ações que tem prevista por orçamento da Secretaria de Administração, alguns eixos de atuação, que são a melhoria do atendimento ao cidadão, a melhoria da qualidade dos serviços, a valorização dos servidores, a melhoria do ambiente de trabalho e as ações de redução de despesas de custeio e otimização da eficiência administrativa. Bom, agora nós passamos às principais ações e projetos definidos para cada um desses eixos de atuação. Dentro do eixo melhoria do atendimento ao cidadão, nós prevemos aí a ampliação e a readequação da rede fácil, com o objetivo de buscarmos um espaço maior e mais adequado para as instalações do fácil Vila Galvão e também a instalação no outro imóvel também mais adequado do fácil Jurema, dado a grande demanda que tem aquele posto do fácil. Muito embora recentemente tenhamos inaugurado o fácil Marcos Freire, que também tem atendido toda aquela região do Pinambá, toda a região ali também do Parque São Miguel, que antes tinham que se dirigir ao fácil Jurema. Então, com isso, tem diminuído, embora nós não tenhamos readequado o espaço do fácil Jurema, com a implantação do fácil Marcos Freire, tem diminuído a demanda do fácil Jurema e, com isso, melhorando a qualidade do atendimento prestado. Bom, prevemos ainda a realização de pesquisa de satisfação, que é a pesquisa de satisfação dos cidadãos com relação ao atendimento prestado pelo fácil, buscando cada vez mais melhorar a qualidade do atendimento. Outra ação que é permanente também, que é a capacitação dos atendentes da rede fácil. Hoje, contamos em toda a rede fácil com 175 servidores. E uma novidade que nós estamos buscando é a implantação do atendimento por telefone, um call center do fácil, onde se possa solicitar os serviços da prefeitura por telefone. Também buscamos a ampliação dos serviços disponíveis na internet, ampliando, assim, a nossa capacidade de atendimento com a implementação de novos serviços online no portal de serviços da rede fácil. Isso tanto para munícipes quanto para empresas. E é importante destacar que, esse ano, também, nós tivemos a inauguração do Fácil Móvel, que tem atendido diversos bairros da nossa cidade. E, tendo iniciado o atendimento em meados de junho, já atendeu até hoje mais de 6 mil pessoas e com mais de 7 mil serviços prestados. Isso é muito importante, que, com o Fácil Móvel, nós temos levado os serviços da prefeitura aos bairros mais distantes. Exemplo disso é o Aracília, que já está lá na extremidade da cidade, e nós conseguimos atender toda a região, suprindo, às vezes, a ausência, a falta de algum equipamento próximo nessas áreas mais distantes. Dentro do eixo melhoria da qualidade dos serviços, nós definimos como uma das ações prioritárias a revisão contínua dos processos de trabalho, buscando melhoria e maior eficiência. Já realizamos essas revisões de processos de trabalho na Secretaria de Serviços Públicos, na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, mais especificamente no Departamento de Controle Urbano, na Defesa Civil, no Meio Ambiente, na Secretaria de Assistência Social. Também está prevista a revisão dos procedimentos de arquivamento de processos e documentos, resultando em outros espaços para arquivamento e eliminação de documentos. O gerenciamento dos serviços de concessionárias, que são as concessionárias de telefonia, energia elétrica e saai, criando um sistema de indicadores que nos permitam monitorar e buscar cada vez mais a eficiência no serviço com a maior economicidade possível. A manutenção do parque reprográfico em todas as unidades da Prefeitura. Então, nós mantemos aí nas unidades da Prefeitura os parques reprográficos. E também a manutenção do portal de compras. Ainda dentro do eixo melhoria da qualidade dos serviços, vamos dar continuidade à implantação de cadastros de materiais em diversas unidades da Prefeitura, melhorias no sistema de gestão de contratos, readequação da normatização dos almoxarifados e comissões de recebimento de materiais, avançar nos processos de modernização administrativa nas diversas áreas da Prefeitura. Implantação do gerenciamento eletrônico de prontuários funcionais, que é a digitalização dos prontuários funcionais com um sistema de controle, dispensando com isso os prontuários físicos. A melhoria no sistema de gerenciamento de documentos e processos administrativos e também desenvolveram o programa de desenvolvimento gerencial. Dentro do eixo valorização dos servidores, definimos como uma das ações principais a realização de cursos voltados aos servidores através de universidades públicas, por meio do convênio que a Prefeitura de Guarulhos tem com a Universidade Aberta do Brasil, por meio da Secretaria de Educação e da Secretaria de Administração e Milenização através da ESAB. É importante ressaltar que, este ano, mais precisamente, neste mês de novembro, nós iniciamos o curso de Aperfeiçoamento e Educação Ambiental pela Unifesp, Campus Diadema, em que 70% dos alunos são professores da Rede Municipal de Ensino. Outra ação importante é a capacitação, qualificação de pessoal e integração dos novos servidores. Escolarização dos servidores, ensino fundamental e médio através da ESAB, em parceria com o Senai. A nossa perspectiva é de que, até o ano que vem, nós tenhamos mais de 975 servidores passando pelo programa de escolarização. já são 475 servidores, já concluíram, sendo 227 no ensino médio e 248 no ensino fundamental. Também prevemos a realização de atividades, como seminários, palestras, cursos de formação e semana do servidor. A ampliação das ações de segurança e saúde do servidor por meio de desenvolvimento de palestras, cursos, treinamentos, orientações e acompanhamento da CIPA. Também com programas de acompanhamento de dependentes químicos, programas de organização do trabalho e exames periódicos. A ampliação do programa Ginástica Laboral e Pausa Saudável, hoje já realizado em diversas secretarias. Buscamos ainda ampliar para abranger o maior número possível de unidades da Prefeitura com esse tipo, com esse programa, que é muito bom para os servidores, inclusive importante para o ambiente de trabalho, a integração que há com a realização desse programa. Outra ação importante é a implantação do informativo periódico do servidor. E também o fortalecimento, buscando sempre o fortalecimento, cada vez mais, do nosso canal permanente de negociação entre o Poder Público Municipal e os servidores através da CPN, como é a Comissão Permanente de Negociação. Também pretendemos realizar convênios com entidades para descontos aos servidores, ou seja, oferecer aos servidores melhores condições de acesso, melhores preços que oferecidos no mercado em universidades, colégios, cinemas, escolas de geônimos, inclusive academia, para oferecer mais lazer e saúde aos nossos servidores. Dentro do eixo melhoria do ambiente de trabalho, vamos dar continuidade à readequação dos ambientes de trabalho através do Departamento de Modernização Administrativa. Neste ano, já fizemos intervenção em mais de sete unidades, dentre elas no Fundo Social, no Bolsa Família, no Bazar, na Secretaria de Assistência Social, na Casa dos Conselhos, no CRAS, no CRES, ao Arquivo Municipal também. Também prevemos a modernização do Arquivo Municipal e da microfilmagem. E, por fim, a redução das despesas de custeio e otimização da eficiência administrativa, por meio da implantação, da ampliação, na verdade, do ponto eletrônico, a aplicação da tabela de temporalidade de documentos, resultando com isso em outros espaços para arquivamento de documentos, a manutenção da requisição informatizada de solicitação de materiais para o Moxarifado Central, e a manutenção das licitações preferenciais para micro e pequenas empresas, e também o recadastramento funcional dos servidores. Bom, essas são as ações que estão detalhadas, por fim, estando detalhadas na nossa peça orçamentária, e que, em resumo, totalizam esses valores que estão definidos nesse quadro. Nossa despesa para a Secretaria, nosso orçamento para a Secretaria de Administração e Humanização com relação ao pessoal é de R$ 38.041.100,00. Consumo, R$ 2.744.200,00. Serviços, R$ 7.484.000,00. Investimento, R$ 141.000,00. Totalizando o orçamento da Secretaria em R$ 48.410.300,00. Importante enfatizar que, nesse total aqui, não está considerando o orçamento do Departamento de Informática e Telecomunicações, que não se encontra alocado na Secretaria de Administração. Então, se vocês analisarem, vão ver um valor diferente, mas aqui está considerando apenas os valores pertinentes da Secretaria de Administração. Também é importante ressaltar que, claro, categoria Investimento, R$ 141.000,00, na verdade, não são só R$ 141.000,00 de investimento. Tem outras, por exemplo, projeto de realização do call center, ele acaba, ele está previsto aqui entre serviços. está na composição de outros valores aqui, mas também é investimento, que não é um serviço hoje ainda oferecido, como sim, a modernização da microfilmagem do arquivo municipal. Bom, com isso, eu finalizo aqui a apresentação das ações previstas para o orçamento de 2013 da Secretaria de Administração e Modernização, ficando à disposição do vereador e também todo o plenário para eventuais perguntas. Obrigado, secretária, pela explanação, pelo esclarecimento. Gostaria saber se alguém, algum vereador, gostaria de fazer uso da palavra. Vereador, indo de Cumbica, vereador, a excelência dispõe de 10 minutos para uso da palavra. Após a fala do vereador, se mais alguém desejar fazer uso da palavra, terá um prazo de cinco minutos para uso da palavra, para questionamentos. Boa tarde a todos, presidentes dos trabalhos no Rio Brasil, secretário de Administração, Vitor Kleber, é isso mesmo, e sua equipe técnica lá da Administração. O senhor falou tem 175 servidores só no faço. eu queria saber quantos funcionários tem na sua pasta. E aqui eu vi também que o gasto do seu orçamento seria 48 milhão 410 300 reais, só gasta 338 milhões e 41 alguma coisa com folha de pagamento. e para investimento o senhor investe 7 milhões 481 mil reais. Queria outra coisa saber, equipamento fácil, quantos já tem na cidade? É um equipamento que vocês estão de parabéns porque realmente facilita muito a vida das pessoas, eu mesmo tenho utilizado muito do fácil. Então, isso aí é quem dá parabéns ao prefeito Sebastião Almeida e a vocês que administram. Após saber quantos fáceis tem na cidade, existem muitos bairros que ainda logicamente tem que ser contemplados com esse equipamento do fácil. Por exemplo, Ponte Alta e Suberano, que são os bairros mais distantes e no caso do Suberano, ali ainda pega ali um pouco o pessoal do Fortaleza, do Ponte Alta, pega aquele outro círculo vizinho que também do lado ali do Mocesso, Vila Fátima e outro local. E eu acho que seria muito bom, foi muito bom para a cidade conforme falei, seria muito bom também se estivesse nesses outros bairros. O demais, eu achei que está tudo dentro dos conformes, só tenho que parabenizar vocês, mas gostaria desses assuntos aí, projetos e há projetos para ali, para a Ponte Alta e também no Suberano colocar o fácil e também saber também o que eu conforme falei, dos equipamentos, quantos equipamentos fáceis tem na cidade. Obrigado. Ok, vereador, obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? o senhor JB, representando o vereador Aurel Brito, depois o Toninho, representante do deputado Alencar Santana. Boa tarde a todos, presidente Novinho, Vitor, completando o Vitor toda a mesa, bela camisa mil marrom. Só tenho a dizer que a administração, eu parabéns muito à administração pelo belo trabalho que vem desenvolvendo e na condução do trabalho e valorizando principalmente o trabalhador, o funcionalismo público da cidade de Guarulhos. Vejo com a modernização, a questão de valorização de cursos e isso é uma iniciativa do Toma Secretário e com toda a sua equipe. Isso valoriza cada vez mais a vida, a dignidade do trabalhador. Agora, e também pela questão de como a Secretaria, o Vitor e o Marrom conduziram com muita democracia e diplomacia as greves e também os sindicatos nas negociações de salário lá, com muito respeito ao funcionalismo. E isso é muito bom porque o funcionário se sente em casa quando vai reivindicar alguma coisa lá na Secretaria e é respeitado quando, em muitos lugares, os funcionários são tratados à base da Chibata. E isso aqui não acontece. Parabéns a toda a Secretaria, parabéns ao RH, pelo respeito e pelo tratamento que vem desenvolvendo o atendimento dos funcionários que vão buscar algum benefício lá, muito bem atendido lá, tem até televisão para assistir lá, muito bem. E esperamos que cada vez mais cresça esse atendimento lá, melhorando cada vez mais a nossa vida de trabalhador, de funcionário público da cidade de Guarulhos. Parabéns a todos. Obrigado, JB. O Toninho, Antônio Aparecido, usando a tribuna por cinco minutos. Boa tarde a todos. Boa tarde, novamente, o presidente dos trabalhos, o vereador Novinho Brasil, e também o Vitor, que é o nosso secretário, a qual cumprimento toda a sua equipe, também todo o público presente aqui nesta audiência. E, assim, valorizar, a gente agradece, quero agradecer por este momento, por estar aqui, por esta oportunidade. Agradeço primeiro a Deus por estar nos propiciando mais um dia na nossa vida, mais uma oportunidade que estamos tendo aqui neste momento, neste plenário. E lembrar, assim, agradecer pela descentralização, por exemplo, do Fácil, lá do Jurema, lá para o Conjunto Marcos Freire, que é a minha região ali. E a gente sabe que, com o Bilhete Único, facilitou bastante o acesso dos munícipes. Mas, se você leva o serviço para mais perto, ainda facilita ainda mais. Pelo Fácil, móvel também. Mas, a gente é bom fazer um histórico e lembrar também, eu, por exemplo, estou há um pouquinho mais de três décadas nessa cidade, como que era para as pessoas, para os munícipes, acessar os trabalhos, os serviços da prefeitura naquela época. A gente sabe que houve um avanço enorme, houve um crescimento, houve uma valorização enorme do servidor, mas, isso ainda, ainda, a gente sabe que tem muito por fazer. Tem muito por fazer. mas, a gente sabe que a gente reconhece o avanço, é claro, e a valorização. Eu só queria deixar aqui, registrado também, para o Vitor e assim, todos aqui, a questão, por exemplo, das regionais da prefeitura. Eu estive por dois anos junto com o companheiro Toninho ali, forte abraço, Toninho, meu xará, lá na regional do Pimentas, na Rua Itália, e a gente sabe que no passado também era difícil, não tinha nem essas regionais, mas elas, ainda hoje, mesmo tendo, eu quero valorizar isso, essa questão, mas eu digo assim, a infraestrutura, a condição de trabalho, equipamento, para aqueles companheiros abenegados que lá se trabalham, ainda é mínima. Então, eu gostaria de saber quando é que essas, elas vão ter status de fato de regionais, se tem previsto elas terem, por exemplo, recursos próprios, entendeu? Recursos próprios para poder melhorar mais, dar uma resposta melhor para aquela comunidade, para os munícipes que cobram muito da gente que trabalha nessas regionais. Eu gostaria de saber isso. E também, para finalizar a minha fala, trago aqui a todos um abraço do deputado Alencar. Obrigado pela atenção à minha dispensada. Boa tarde a todos. Obrigado, Toninho. E agradecer também a presença do Toninho, um dos representantes ali da regional, ali do Pimentas, tem se esforçado ali para atender as demandas ali da população. Obrigado aí pela tua presença. Deus abençoe a tua vida. Continue te dando graça perante aí esses trabalhos que tem realizado. Mais alguém que gostaria de fazer uso da palavra? a Cidinha. Cidinha, cinco minutos. Tem um relógio ali marcando atrás de você. Ok? Cinco minutos para fazer seus questionamentos. Boa tarde a todos. eu espero que as palavras do vereador no Vinho Brasil sejam apreciadas, sejam ouvidas com atenção pela prefeitura, pelos demais, pelas demais autoridades. se precisarmos do governo do estado, a gente entra junto, porque mesmo eu não sendo vereadora, moro no bairro dos Pimentas, um bairro que precisa ser mais cuidado, porque ali temos vários órgãos públicos, como hospital Pimentas, os postos de saúde, o Dona Luísa, e os demais, como falam, cuidados com os jovens, né? O SIC, precisamos ver o SIC, porque tem várias repartições do SIC. O CEL, também para atender as crianças. Não só as crianças, mas os adultos também. As demais, as calçadas, as coisas que são mal cuidadas, entendeu? Porque você andando uma calçada mal feita, resultado, quebra o pé. Não dá. Aí você não pode nem andar. Então, vamos cuidar melhor do bairro em que moramos. O bairro que, como a gente ouve, ouve, eu, que não sou vereadora, ouço isso, mas, que os políticos prometem, mas não cumprem. Mas também, os políticos não têm bola de clima. e tal, cabem aos moradores fazer um ofício e levar aos demais vereadores, vamos ver agora se vamos ter isso, né? Aos demais vereadores para que entrem em ação. Quanto que, corte essa palavra só nas políticas que aparecem aqui. Depois que a boa política, esquece o Pimentas. Não é assim, vereador novinho Brasil? vamos ver agora que os que estão entrando agora vão fazer a coisa certa, porque mesmo eu faço questão de, porque o vereador novinho Brasil, ele não esquece das pessoas. e a gente tem a maior admiração por ele. Não é? Olha, eu espero que a gente vai ter mais atenção no bairro dos Pimentas. No vereador novinho Brasil, você fica aos cuidados de cobrar no gabinete do prefeito Almeida, tá? Porque ele tem por obrigação saber o que se passa no bairro. Ele fazia as coisas direitinho para que mais tarde ele possa ser elogiado, o elogio esteja maior. Doutor, você esteve lá, inclusive não pude falar no SIC, eu lembro que você fez. Sabe o que me falaram? Que o fácil estava se tornando difícil. Falei, não. Em vez de ser fácil estava se tornando. Falei, não, não vai ser agora. Não vai ser, não vai ser fácil. Eu fui lá, não fui? Era época de política. Mas não é por causa da época de política, não, porque quando a gente sendo vereador, olha o senhor, que nem eu falei que o vereador é novinho Brasil, vai para cima, vereador. Porque a gente deve pensar... Para concluir, Cidinha. Pela ordem, senhor vereador. Para concluir. pela ordem. Para concluir sua fala, Cidinha. Obrigada. Obrigado, Cidinha. Obrigado. Deus abençoe. Doutor Vitor, secretário, para responder as questões colocadas na tribuna. antes de responder às questões formuladas pelo vereador Índio de Cumbica, pelo Toninho, eu gostaria, primeiramente, de agradecer aqui a presença do Matias, nosso coordenador executivo da EZAP, do Toninho, nosso gestor do departamento de serviços gerais, a todos os servidores da Secretaria de Administração que chegaram após o início da audiência pública. meu agradecimento pela presença de vocês. Bom, com relação às perguntas feitas pelo vereador Índio de Cumbica, vereador, na Secretaria de Administração e Modernização, nós temos hoje mais ou menos 557 servidores, dentre os diversos departamentos. aí. Bom, com relação ao Fácil, nós temos 12 unidades do Fácil na cidade. São elas a unidade Bom Clima, Vila Galvão, Presidente Dutra, Taboão, São João, Jurema, Cumbica, Marcos Freire, o Fácil Empresarial, o Fácil STT, o Fácil Centro e também a unidade Móvel. Então, são essas unidades do Fácil que temos. E, vereador, o Fácil Móvel veio justamente para suprir essa necessidade do Fácil nas diversas regiões da cidade. Por exemplo, as regiões que o senhor citou, o Soberana e o Ponte Alta, já foram atendidas pelo Fácil Móvel. Inclusive, o Ponte Alta já foi atendido por duas vezes esse ano pelo Fácil Móvel. Já atendemos também o Soberana e o Fortaleza. Então, nesse primeiro ano do Fácil Móvel, nós buscamos atender a todos os pontos e regiões da cidade. A partir disso, fazer uma avaliação dos atendimentos que foram realizados e definir as prioridades das regiões que devem ser atendidas mais constantemente pelo Fácil Móvel. também onde... Bom, enfim, na verdade, diversos. Hoje nós atendemos Bom Sucesso, Cidade Soberana, Jardim Cumbica, Ponte Alta, o Irapuru, o Lenise, Maria Dirce, a Grande Liana no Pimentas, Cidade Aracília, Tupinambá, o Lavras, o Carmela, o Álamo, Fortaleza, Micael, Cabo Sul, Sítio dos Moços, Jardim Palmeira, Soínco, Lavras e Continental. Então, já passamos aí, já atingimos em meio ano todas as regiões da cidade com o Fácil Móvel. Então, é justamente para suprir essa necessidade. Bom, com relação ao questionamento que o Toninho, obrigado, Toninho, pela sua presença, com relação aos regionais, Toninho, na verdade, é uma questão que passa mais pela Secretaria de Governo. Hoje, as regionais estão vinculadas à Secretaria de Serviços Públicos, e essa descentralização, na verdade, administrativa, que importa essas autonomias regionais, acaba, por fim, sendo uma decisão mais, compete à Secretaria de Governo. Mas, fica registrado a sua solicitação e nós vamos discutir isso com o governo. de qualquer forma, agradeço a colocação. Creio eu ter atendido a todas as ponderações levantadas, questionamentos levantados. Passo, agradeço também que a Dacidinha. Já foi embora? Ficam meus agradecimentos também à companheira. doidinha. Bom, vereador, respondido aos questionamentos, passo a palavra à Vossa Excelência. Eu não pude conceder uma questão de ordem à Cidinha, porque o regimento não permite, e ela foi embora. Obrigado, secretário, obrigado pelo esclarecimento, pela explanação, o secretário Vitor Kleber. Quero agradecer ao assessor de gabinete também, Eduardo Sanches, secretário adjunto, José Carlos Cândido, José Carlos Cândido, vulgo marrom, quase ninguém sabe, ninguém sabe também quem é Francisco Ferreira, Brasil, quase ninguém também sabe. É assim que funciona. Agradecer também aqui à gestora de RH, a Roslene de Lourdes Mendes, agradecer ao vereador Hino de Cumbica, ao vereador presente, agradecer aos representantes dos vereadores, agradecer ao representante do deputado Alencar Santana, agradecer à imprensa, aos funcionários desta casa que tem aí prontamente dado todo o apoio, toda a assistência, toda a assessoria as audiências que temos realizado, agradecer ao Jatobá, antes que eu esqueça que ele está lá olhando para mim, está longe, mas está de olho em mim, obrigado Jatobá, nosso responsável aí pelo som, obrigado a todos, não havendo mais matéria a ser tratada nessa audiência, dou por encerrado. Obrigado.